Gente, né? A gente já começou aqui, ó. Já eu não vi as armações de madeira, ó. As armações de madeira. Agora eu vou tacar a cobertura. Isso pra vocês. É uma lona antiga, ó. Mas é proteger do sol, é proteger também da chuva, né? Vamos lá. Bom dia! Continuando o nosso vídeo da reforma do quintal, da área de serviço, como você quiser chamar. Hoje, vai ter pintura por aqui, ó. Ontem, Zayas fez essa parte de cima. Dá pra... Eu não gravei muito, porque é um negócio que não dá pra ensinar tanto, né? Ele fez ali a armação, aí juntou, botou uma lona em cima, aí é lona. E agora ele tá fazendo aqui a tinta pra pintar. A tinta, né, Luiz? Ele usou essa tinta aqui, ó, super cal. E colocou... Vai, amor, mostra isso aí. É o abisnagozinho pra fazer a cor. A gente vai tentar fazer a cor cinza, né? Aí ele misturou o branco com o preto. Isso. Aí depois vai ter umas montagens aqui de umas madeirinhas. Então fica aqui no vídeo pra você acompanhar tudo. Né, Luiz? Tem um Luiz da Hannah aqui em chinês. Tá certo. Ah! Tchau! 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 Música É véspera do dia das mães, não é véspera não Hoje é sexta-feira Você sabe que tudo eu compartilho com você, né? Tô no celular da Eias A imagem é um pouco estranha Ficou bem próxima Eu entrei aqui no nosso cantinho E tem uma caixa que eu não sei o que é E uma carta pra mim E eu vou compartilhar com você Mas eu venho já Música Eu vou ler a carta Já já eu volto Se ainda não ia cá Dona Adiluberg já veio Vídeo é a carta de 28, 29 minutos 30 E aí 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 Porque eu queria chá Vou matar aqui tudo de brinde Pega meu celular agora Você tira? Tira vai Eu tinha conversado com ele ontem Que era bom chá de noite Pra eu não comer bobagem Só que eu não pedi pra ele comprar Eu só falei que era bom Aí ele comprou Dois chá Três chá E uma xícara Sério, eu nunca pensei Que presentão! Vai dar Ele é assim Tem essas coisas Apareci pra finalizar o vlog Eu acho que eu mostrei Eu ainda vou editar esse vídeo Antes de editar Eu vim pra finalizar logo Já é bem a noite Aqui Luiz está ali pronto pra dormir A Belen está dormindo E esse vlog é pra mostrar Como eu falei no último vídeo Eu tô sem celular Mas nesse celular Que é o do Isaías Ficou algumas imagens da nossa área Do quintal Que a gente consertou Que o Isaías pintou e tudo Então esse vlog Foi pra compartilhar com você A mudança Que com pouco dinheiro A gente conseguiu arrumar É um cantinho É um cantinho que era desprezado Pra inspirar você Pra incentivar você Talvez tenha na sua casa Um cantinho que Ninguém nem se importa com ele Se você fizer uma pintura Colocar um papel de parede Ou colocar uma prateleira Uma madeira E colocar plantinhas Esse lugar vai ter vida na casa E você vai poder ter Um novo ambiente no celular É o Luiz tá ali bagunçando Luiz Oi Oi Olá Tá pronto pra dormir já Aí Hoje de manhã Eu ia mostrar O cantinho Que eu acho que eu nem mostrei Nem me lembro Fiquei tão emocionada Que Fiquei meio areada assim né Fiquei meio boba É Eu tinha acordado Pronta Pra a gente Pra mostrar né Eu não ia aparecer Eu ia só mostrar Depois só ia aparecer E quando eu cheguei lá no quintal Tinha uma surpresa pra mim Que era A caixinha Que o Isaías arrumou E uma carta É Na caixinha tinha três Três tipos de chá O pozinho do chá E uma xícara A gente tinha conversado sobre isso Acho que antes de ontem Eu tinha falado pra ele Que Luiz Eu tinha falado pro Isaías Que o chá ele ajudava né Na reeducação alimentar O chá inibe a fome E também acalma a gente a noite Antes de dormir Acalma o estômago E eles prepararam essa surpresa pra mim Eu nem tava esperando realmente Foi uma surpresa Eu imaginei quando eu peguei na caixa Eu imaginei que fosse uma caixa de chocolate Porque ele sempre faz isso Ele tem esse costume de Comprar chocolate pra gente E fazer surpresa Que já não é surpresa né E hoje ele me surpreendeu Com a caixinha de chás Com a xícarazinha pequenininha Cabelinha amor Nós já fizemos chá Eu nem gravei Mas nós fizemos um chá Tomamos um chá E eu quis compartilhar com você esse momento Porque É especial né E eu queria finalizar esse vlog Falando sobre o amor O amor No total O amor Que Deus nos inspira né Nos ensina Nos últimos tempos Eu tenho recebido muito desse amor Aqui no nosso canal Eu sou muito grata ao Senhor É Por cada pessoa Que chega aqui Por você Pelo seu comentário Pela sua curtida Eu não me canso de agradecer Porque realmente Cada dia Eu me sinto mais Grata ao Senhor Por esse espaço Sabe É Eu tava conversando Eu sempre converso com o Isaías Eu tava conversando com ele Alguns dias atrás Que teve uma época na minha vida Que eu perguntava pra Deus É Quando é que alguém vai me valorizar Porque eu gosto Eu sempre gostei de dar presente Eu sempre gostei de agradar as pessoas Eu sempre fui aquela menina de fazer carta na escola Pra professora Pros colegas Eu Sabe É o meu jeito Eu sempre gostei de presentear E de agradar as pessoas que eu amo E chega uma época na vida Em que você se pergunta assim Meu Deus Mas eu faço o bem E eu não recebo nada Não é um interesse É que a gente Às vezes fica fadigado Da... Da frieza Sabe Do mundo E eu tive essa época na minha vida De olhar e dizer assim Puxa vida Ninguém valoriza o que eu faço Isso Não é que eu fizesse Pra receber Elogio Mas eu tava cansada Sabe E eu nunca deixei de fazer o bem Eu sempre fiz Porque Deus nos ensina a fazer o bem E hoje eu vejo os frutos Sabe Você vai colher Aquilo que você plantar É... Então se você hoje tem plantado amor Não tenha dúvida Que no tempo certo Vai crescer Vai frutificar É... Não se sinta ofendida Por amar Amar E não receber esse amor em troca Nesse momento Eu... Eu... Eu digo isso porque eu já passei por isso E hoje eu recebo tanto amor E eu sou tão grata ao Senhor Porque eu sei que é o fruto De tudo que eu já plantei Sabe Quando você faz o bem pra alguém hoje Independente dessa pessoa te agradecer Você plantou E a plantação Ela vai crescer Não é no outro dia Nem na outra semana Às vezes passam anos Né Tem você... Se você for pesquisar Vamos supor uma gestação A gestação ela demora nove meses Pro bebê nascer A gente espera nove meses É muito tempo É um tempo É um processo Então da mesma forma É o amor Não deixe de amar Porque alguém te ofendeu Não deixe de amar Porque alguém te maltratou Não deixe de amar Porque alguém não te valorizou Quando você semeia amor Na vida do seu marido Na vida dos seus filhos Na vida dos seus parentes Na vida do seu vizinho Se você plantar Você vai colher Aquilo que você plantar Você vai colher Não adianta Você fazer confusão com alguém E você querer colher bondade Se você tem tratado as pessoas ao seu redor Com amor Com misericórdia Com... Sabe Com paciência Se você tem Se é necessário Pede perdão É necessário Volta atrás É necessário Baixa a cabeça Quando você planta Você vai colher Não adianta você querer colher coisas boas Se você tem feito coisas ruins hoje E se você tem feito coisas boas hoje A Bíblia diz A palavra de Deus diz Não se canse de fazer o bem Não se canse de fazer o bem Não se canse de amar Porque no tempo certo Você vai colher Daquilo que você plantou Tudo que a gente está vivendo hoje É colheita Daquilo que a gente plantou um dia Deus está no controle de tudo Mas nós temos É o livre arbítrio Para fazer Eu estava falando 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 E o celular desliga sozinho Esse celular aqui Ele é mais abençoado Do que o meu Ele desliga sozinho Ele quando ele Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou aparecendo quando eu puder Orem por mim Que eu estou orando por vocês Já vou deixar aqui O meu parabéns para você que é mamãe, Deus te abençoe feliz dia das mães, se você ainda não é mamãe e tem um desejo no seu coração se acalme, viva o hoje porque no tempo certo o Senhor vai fazer aquilo que você tem pedido a Ele não se canse de fazer o bem, Deus te abençoe, abençoe tua casa a paz do Senhor, tchau Lavinha Luiz Ele vem, dá tchau vem, 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 vem anda anda corre, tchau tchau beijo, beijo, beijo beijo de amor beijo de amor tchau, 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 beijo ai meu Deus tchau tchau tchau, tchau 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 tchau